Oi meus amores, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui pra vocês, um vlog assim bem despretensioso Hoje faz oito dias que eu fiz a minha cirurgia e se você não sabe do que eu estou falando Vou deixar o vídeo que eu conto sobre a minha cirurgia aqui pra vocês E eu vou gravar um vlog pra vocês porque a vida não pode parar, não é mesmo? Estou de repouso sim, porém estou me negando a ficar deitada Sim gente, eu acho que quanto mais a gente fica ali alimentando a doença, né? Entre aspas, porque eu não estou doente A gente fica mais doente Então hoje eu resolvi que eu não vou ficar deitada Porém eu vou fazer algumas coisas em moderação porque eu também não sou besta de me colocar em risco Já são quase meio dia, eu já levei Arthurzinho, que inclusive está aqui Dormindo com o seu paninho Ele já foi no pediatra hoje, então já teve consulta, meu pai e minha mãe Tudo, tudo agora está sendo com meu pai e minha mãe, né gente? Porque o Cleiton está trabalhando Então a gente já levou ele no pediatra hoje Sim, ele engordou Ele está com cinco meses E eu não me recordo de cor, mas ele engordou 600 gramas, né? Que é o equivalente de 4 a 5 E cresceu 3 centímetros Ele está um e nem não, já vamos entrar com frutas O que ele já vem experimentando já tem um tempo Que a pediatra dele não nos ouça E ele está bem, né? Eu acho que é isso Ele engordou, ele cresceu, vai começar a comer frutinha E eu vou compartilhar tudo isso com vocês, né? E já levei ele também para tomar vacina Hoje foi a de meningite Não é aquelas vacinas que dá reação Então ele chegou, ele já tinha mamado, né? Antes de vir para casa, então agora ele dormiu um pouquinho Daqui a pouquinho minha mãe sobe para dar um banho nele Porque minha mãe que está fazendo tudo Até a hora do Cleiton chegar Então ela dá banho, ela pega Porque eu não posso pegar ele no colo Gente, o primordial da minha recuperação É não pegar peso Então, infelizmente, o que eu mais quero fazer Eu não consigo, que é pegar ele Mas amém Não vamos reclamar E a minha casa, gente Ai, cansei A minha casa está uma zona Eu vou confessar para vocês Que assim, só para mostrar um pouquinho Está uma bagunça Mas assim, as crianças estão tentando manter o máximo que elas podem Então, tipo, roupa limpa Banheiro limpo E assim, louça Não tem como Está cheia a pia Então eu vou lavar agora Vou começar lavando louça Porque o Kai tem prova hoje E ontem à tarde A Karina teve que sair com a minha mãe Para ir no mercado com a minha mãe Porque geralmente quem vai sou eu Então ela não pôde lavar a louça ontem à tarde O Cleiton chegou tarde E hoje o Kai tem prova Então ele colocou a roupa do Arthur para mim no varal Que eu coloquei na máquina Ele pôs no varal E aí não deu tempo dele lavar Então a pia está lotada de louça Tipo, tem louça de ontem Então preciso lavar a louça Preciso ir organizando Tem roupa passada do Arthur ali, ó Opa Está falando muito alto Está vendo aquela caixinha ali, ó É roupa que o Cleiton passou dele E aqui, ó É roupa que o Cleiton dobrou dele Ontem que tem para passar Então, provavelmente o Cleiton vai passar Mas eu preciso guardar aquela ali também E se der eu guardo Minha cama tem roupa minha também Porque aí o Kai tira do varal E já dobra E aí ele vai dando para cada um A sua pilhazinha de roupa E a minha vai estar juntando, né? Porque eu preciso guardar E é isso Vamos aí para mais um dia Não sei o que vou fazer neste vlog Mas não posso deixar vocês abandonada Confesso que às vezes fico chateada De ter que ficar gravando assim Picadinhos Mas é o que vocês gostam de ver Quando eu sumo vocês reclamam Então é o que tem para hoje, né? Então, bora aí em mais um dia Que eu não sei o que eu vou fazer Bom, gente Vou começar enfrentando esta pia aqui Eu estou me sentindo bem, tá, gente? Da cirurgia Mesmo tendo oito dias Eu estou bem Está bem cicatrizadinho Graças a Deus E assim Eu estou procurando Não ficar muito tempo deitada Porque a médica falou Que eles injetam um gás, né? Para fazer essa cirurgia E é importante Que a gente fique andando Para esses gases Eles se saírem do corpo, né? Então eu vou hoje Começar a fazer alguma coisinha, né? Aqui em casa Eu estava sem fazer nada Mas pelo menos Essa loucinha Eu vou lavar E vocês vão aí comigo E bora lá Mas pelo menos A criança é imprevisível, né, gente? Vocês estão ouvindo? Ele tá chorando Só dormiu com o tempo de eu molhar as plantas, gente Ele acordou, eu já separei tudo aqui O Kai já encheu a banheira Minha mãe vai dar um banho nele, eu vou dar mamar pra ele Aí eu vou ver se ele dorme, né, de novo, de verdade Porque até agora ele não dormiu Quando vai no pediatra é horrível, porque ele fica dormindo e acordando Aí eu vou ver se ele dorme Aí sim eu vou cuidar lá na louça, né Tem bastante baguncinha aqui também em cima da cama Essa roupa aqui, ó, tava dobrada, né, pra eu guardar Vou ter que redobrar e guardar Aqui tem roupa pra pôr, pra lavar Tem lencinha aqui, tem pomada Enfim, bora, né? Não tem problema A vida é assim mesmo e a gente continua a nadar Olha quem tá aqui dando banho Fala oi, mãe Oi Essa aqui é minha rainha, minha maravilhosa, minha poderosa Gente, essa mulher é mais poderosa do que 50 mulheres de 20 66 anos A bicha dá um baile em mim Se não fosse ela na minha vida, não sei o que eu faria, né, filho? O que a gente faria assim, ó, vovó? O que a gente faria assim, ó, vovó, meu filho? Hein? A vovó tá dando banho? Ai, que delícia A mamãe de banho mais gostoso A mamãe fica só observando Não é mesmo? Olha, eu tô me vacina hoje Tô goido que nem um poiquinho E tô lindo Ponto A vovó já deu banho Tá lindão Olha essas coxas, gente Parece que vai explodir esse pé gordo Maravilhoso Né, filho? Fala obrigado pra vovó Fala obrigado, vovó Obrigado, só falta pichar os cabelos A meia dúzia de fio É o Pocatelha Se é Pocatelha, filho Agora vai mamar, né? E vai mimi Porque não mimi o direito ainda Né? Fala tchau, gente Tchau A gente faz um plano Eles fazem outro, né? Duas horas da tarde Eu aqui enrolada com o Arthur ainda, gente Ele acabou de dormir Ele tá bem enjoadinho Acho que é por conta da vacina, né? Deu até um pouquinho de paracetamol pra ele Aí ele dormiu aqui, ó Pé pra cima Folgado que nem a mãe, ó E sentadinho Agora eu vou descer o carrinho aqui Com bastante cuidado E vou lavar minha louça, né, gente? Ainda tô na saga da louça Mas não tem problema Se eu só lavar a louça hoje Eu já vou me sentir a pessoa mais vitoriosa desse mundo Então Deixa eu descer ele aqui com cuidado Deixei o ventilador aqui bem fraquinho Pra ficar refrescando ele E Bora cuidar, né? Gente, pausa pra essa cena O Caio que coloca as roupas no varal aqui em casa, né? E assim Eu vou ser bem sincera pra vocês Eu nunca tive que falar assim Caio É assim ou é assado? E olha Gente, olha o detalhe Tá as roupas todas esticadinhas E é o menino, né? Então a gente tem que criar sim os nossos filhos Para serem bons esposos também, né? Porque hoje, graças a Deus Eu tenho um marido que me ajuda muito E eu sempre falo pra ele Que ele seja pra esposa dele Assim como o pai dele é pra mim, né? E olha isso, gente Eu acho impressionante O que ele faz com as meias, ó Ele coloca tudo certinho Gente, é um adolescente Né? Então assim Eu fiz questão de Eu tava ali na janela da cozinha Que eu vou começar a lavar a louça Eu tava olhando pro varal Assim, o sol batendo Sabe? Bateu uma alegria Ele já foi pra escola E eu vim observar E contar pra vocês Olha que coisa linda, gente O detalhe Das meias Né? Então sim, gente A nova geração ainda tem jeito sim Basta a gente ensinar E não desistir deles Né? É só um detalhe? É Ai, mas é uma roupa no varal Poxa Cara, não é militância É É confiar que a nova geração Tem chance sim Sabe? Ai, esses dias eu li um negócio Ai, eu nunca vi Uma geração de gente tão burra Realmente Doeu ler aquilo, sabe? E saber que a gente pode sim Criar uma geração Não de crianças burras De adolescentes burros De adultos burros Mas de adultos que podem sim Fazer o seu melhor A começar de uma roupa no varal Né? Olha que legal Então só isso que eu vou mostrar pra vocês A pessoa se distrai Com a roupa no varal Mas é que Eu vejo amor Naquilo que eu olho Sabe? E eu vejo amor O jeito que ele pendura As meias do Arthur Né? É lindo, né? E agora eu vou lavar a louça Agora é sério É sério Esse bilhete I would do anything Just to get you back again I would do anything At all I know I'm not innocent You deserve a better man Let me just hold your hand Once more I wanna take you back again I wanna take you back again Ooh, 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 ooh Show you what I'm all about Ooh, 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 ooh Make up of what we lost Tonight is the night that we're gonna fall in love I don't care about you and him I don't care about what has been I only care about your soft skin Cause we're still sleeping in my eyes I don't care about you and him I don't care about what has been I only care about... Bom, pessoal, cozinha organizada, ó, são 3h23. Ai, gente, que alívio, tava uma zona essa cozinha, era muita coisa, muita bagunça, muita, muita, muita bagunça. Já fiz aqui uma pipoquinha pra Karina, já coloquei uma aguinha, vou passar um café. Aqui já tá tudo pronto, ó, tudo limpinho. Gente, que alegria é ver tudo organizado, né? Eu até o ato de poder fazer um café de novo na minha casa. Ai, que delícia, gente, que delícia, que delícia, assim, sabe? Não tem dinheiro que pague certas coisas, de verdade. Ai, o cheirinho do café na minha casa, sabe? Porque, assim, eu sou grata à minha mãe imensamente. Porque, ó, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Ela acabou de fazer um prato de mingau pra mim, de maisena, que eu adoro. E trouxe aqui pra mim, hein, pra mim tomar café da tarde. E, assim, não tem preço que pague o que minha mãe faz por mim, sabe? Mas você tá na sua casa, cara, não tem coisa melhor, sabe? O cheirinho do café da sua casa. Eu até coloquei uma água quente aqui na garrafa. Oito dias minha garrafa sem utilizar. Porque, querendo ou não, o Cleiton acaba tomando café lá também, né? A gente fez compra e deixou lá embaixo, né? Pra poder... Já que a gente tá comendo lá, né? Nada mais justo. Então, aí, ele acaba tomando café lá de manhã também. Mas, gente, nada melhor do que tá na nossa casa, né? E aí, lavei toda a louça aqui, ó. Olha o colorido que está o meu escorredor, gente. Sabe por quê? Porque minha mãe fica subindo os pratos. E tem um monte de coisa dela. Eu preciso devolver um monte de coisa. E é isso. Eu vou passar meu cafezinho aqui. E vou fazer o seguinte, gente. Eu ia fazer outras coisas. Mas, eu lembrei que eu tenho um vídeo pra editar. Senão, vocês ficam sem vídeo amanhã. Eu vou editar esse vídeo. E, provavelmente, amanhã eu continue esse vlog. Eu vou aparecendo por aí. Mostrando pra vocês, mais ou menos, como que estão as coisas por aqui. Tá bom? E é com essa fumacinha do café que eu encerro o meu vlog agora. Mas, já se inscreve aqui no canal. Fica aqui comigo, gente. Porque aí, vocês não vão perder a continuação aí da cá voltando, né? Após a cirurgia. Graças a Deus, eu estou me sentindo muito bem. E é isso. Tá bom? Se inscreve no canal. Acompanha no Instagram. Deixa o like do amor. E muito, muito bem-vindo pra quem tá chegando agora. Tá bom? Então, até o próximo vlog. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.